Música Eu gostaria de comentar aqui a respeito da indicação que eu fiz nessa fase 3 Estou citando ao prefeito municipal que fosse criada uma secretaria de apoio às pessoas que não são aposentadas Para que elas recebam, se nós nos aprendemos, com ajuda alimentar, enfim, com ajuda mensal Essa secretaria, ela faz sucesso em vários municípios E só para tornar mais conhecida a parte de Itabuá, uma pessoa quando chega aos seus 50, 55 anos de idade Chega de uma firma para arrumar um emprego, não consegue devido a idade que já está avançada Portanto, eu faço mais esse pedido ao seu prefeito municipal Que olhe com os meus olhos essa explicação para que essa pessoa possa receber uma ajuda e amenizá-la ao seu sofrimento Quero também cobrar uma indicação que fez ao seu prefeito municipal Que as pessoas que têm terreno próprio, que seja concedido uma ajuda de material de construção Isso aí na época de outros mandatos passados Foi um sucesso muito grande e amenizou o problema habitacional Ajudou muitas pessoas, aqueles que têm o seu terreno próprio Uma pequena ajuda da municipalidade faz com que aquela pessoa possa ter a sua casa própria Está aqui, para adquirir o terreno E o que tem mais não parecido é a loteamento Então, eu peço ao seu prefeito municipal que olhe com bons olhos essa indicação Foi o presidente dos senhores vereadores E eu acho que vai fazer até calo na garganta Quando eu falo dos projetos que nós temos aqui Quando eu falo de instâncias turísticas O ser de instâncias turísticas que apareceram voadas Quando eu falo da ENS 336, mais uma vez a respeito Que lê com o município que apareceram voadas, a inocência Quando eu falo do viaduto, do problema da vida da saudade Eu morreu apenas 3 meninas Quando eu falo da pavimentação, as fotos da Ivã Carrato Enfim, o meu candidato a deputado É aquele que vai me dar apoio total Que a minha bandeira é a parecida da guarda Independente de qualquer condição financeira Esse é o compromisso que eu tenho com o meu deputado Que a minha bandeira é a parecida da guarda Então, eu faço um apelo à população Aqueles que me ouviram aqui O tanto que eu pedi apoio ao governo do estado Senador da república, deputados federais Deputado estadual, secretário de obras Então, o meu deputado é aquele que me acolheu em Campo Grande O meu deputado estadual, o meu deputado federal É aquele que me acolheu em Brasília É aquele que tem o compromisso comigo De dar dias melhores no nosso município Então, eu falo para as pessoas que sempre ouviram o trabalho desse vereador Que eu confio plenamente que a parecida do tabuado Será atendida com esses projetos nossos Inclusive, eu volto a repetir um assunto importante Os seis candidatos ao governo do estado Nós estamos elaborando aqui um termo de compromisso Na MS-316 Que será assinado pelos nove vereadores Na cidade de Inocência Que é interesse deles também E assinado pelos nove vereadores de Aparecido Itaubuado Então, vai ser entregue esse termo de compromisso São seis candidatos ao estado Para que aquele que ganhe Até ainda no primeiro ano Essa benfeitoria tão importante no nosso município Eu quero mais uma vez Pedir desculpa à população da tolerância Que tanto eu falei hoje Agradecer as pessoas que estevem presentes aqui E desejar a todos uma boa noite Fiquem todos com Deus Obrigado Legenda por Sônia Ruberti